Eu tenho um cliente de consultoria que ele tem uma empresa offline, eu não vou falar qual é a empresa porque vai ficar muito evidente, e ele está tentando migrar para o online por causa de que o online escala muito mais e ele não estava conseguindo. Daí que ele veio para a consultoria e a gente ajudou ele a fazer isso. Mas a questão é o seguinte, tem muito empresário que chega para mim e fala exatamente isso, Conrado, eu não estou conseguindo migrar, migrar do offline para o online. O que significa migrar do offline para o online? Significa você, não é que você vá ter uma empresa online, quer dizer que você vai ter uma empresa offline. Como assim, Conrado? Espera aí que eu vou explicar. Offline significa que você vai usar o melhor do online e o melhor do offline. O que é o melhor do online? O online, a melhor parte do online é você escalar a quantidade de pessoas que passa a conhecer a sua empresa. Então essa é a primeira vantagem do online, você consegue atingir muita gente. A segunda vantagem do online é que você coloca conteúdo para essas pessoas pelo Instagram, pelo YouTube, por exemplo, um vídeo como esse, e isso faz com que elas passem a confiar mais em você e na sua marca, na sua empresa, no seu produto, no seu serviço, isso aumenta a taxa de conversão. Agora, aumenta a taxa de conversão onde? No offline. A maior parte das empresas que a gente atende não são empresas online. Algumas são e-commerce, por exemplo, mas a maior parte são empresas offline. Escolas, pet shop, loja que vende imóveis, empresa de transportadora, etc, etc. São empresas offline. Só que como é que elas aumentam brutalmente as vendas? Como é que a gente ajuda elas a aumentarem as vendas? Fazendo com que o online seja o principal imã, o principal tracionador de clientes e traga cada vez mais interessados para essa empresa. Só que como a gente aumenta muito a escala, a quantidade de pessoas que chegam até a empresa e influencia através do conteúdo essa venda, mostra para essas pessoas que a empresa realmente é idônea, que ela existe, que tem muitos clientes satisfeitos, etc. Isso faz com que a taxa de conversão, o que é taxa de conversão? Para cada 100 eu vendo para 1, taxa de conversão 1%. Para cada 100 agora eu vendo para 10, taxa de conversão 10%. A taxa de conversão aumente. Porque a pessoa que chega até a empresa, ela já chega metade comprada, ela chega quase comprada. Ela já chega falando o seguinte, olha, eu vi o seu site, eu vi os seus vídeos no YouTube, eu vi os depoimentos dos seus clientes no Instagram e eu vim aqui para saber quanto que é, como é condição de pagamento. Ou seja, ela já chegou metade comprada. Ela não chegou lá perguntando quem é você, o que você faz, você tem algum cliente satisfeito, você existe mesmo? Não, ela chegou já tendo pesquisado sobre você. Isso aumenta muito a taxa de conversão porque a tua equipe de vendas não tem que gerar todo o valor necessário para que essa pessoa compre. Não, a equipe de vendas tem que fazer a parte final do trabalho, porque a parte inicial do trabalho já foi feita online. Por isso que eu falo que é o offline. Você atrai interessados e convence aqueles interessados que você realmente é um bom fornecedor para eles pelo online, porque escala muito. E no offline você converte, você fecha. É isso que eu falo de modelo offline. Quando a gente ajuda empresas a, entre aspas, migrarem do offline para o online, na realidade elas não estão migrando para o online, estão saindo offline e migrando para o online. O que elas estão é somando o online àquilo que já era offline, atraindo mais gente para que eles convertam melhor. E a gente já fez esse trabalho com algumas dezenas de milhares de empresas ao longo dos últimos 10 anos. É muita gente. E tem muito cliente envolvido nisso. Então, se você quiser que a gente também ajude a sua empresa a somar o online no offline e ter um ON, uma estratégia, uma abordagem ON-FLINE, então é o seguinte, clica em algum link que tiver, link da bio, ou então manda uma mensagem para a gente que a gente vai te ajudar. Bom, então, online mais offline. ON-FLINE. Não só offline e não só online. Se você gostou, compartilha esse vídeo, marca o teu amigo, pega o link, manda pelo WhatsApp, para a gente construir um Brasil com empresas mais lucrativas. Ok? Te vejo na próxima aula.